Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A roda do ônibus gira sem parar Sem parar, sem parar Sem parar A roda do ônibus gira sem parar Por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Os limpadores fazem xux, 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 xux Os limpadores fazem xux, 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 xux Por toda a cidade Um motorista de espaço e para trás Para trás, para trás Um motorista de espaço e para trás Por toda a cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem E as pessoas do ônibus Sobem e descem Por toda a cidade Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! É mais divertido e muito melhor Todo arco-íris do que só uma cor Do, do, do... Do que o sol cantar Do, 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 do... Somos diferentes O mundo é assim Esse será o jogo Que há pra descobrir Somos diferentes O mundo é assim Juntos nós teremos Um planeta mais fr... Mais feliz! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Tem duas asinhas e sabe voar Um bico que pia e um ninho como lar Quem é? É o Itiui! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é É cor de rosa, gosta de pular Tem um rabo longo e sempre diz Miau! Quem é? É o Itiui! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Tem orelhas grandes Tem orelhas grandes, óculos também E uma tromba longa que sopra e faz Quem é? É o Nexo! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Tem orelhas longas, os dentes também Pinta muitos quadros usando pincel Quem é? É a Morela! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Ele é muito guloso e gosta de comer Dança muito lindo, mexendo os pés Quem é? É o Vão! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Ele é muito danado e zangado também Seu rabo é uma mola e sempre diz Oink! Quem é? É o Rudy! É o Rudy! Porque sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Pim Pão é um boneco lindo de papelão E lava a carinha com água e sabão Pim Pão se penteia com pente de marfim E mesmo se pujando não jora ou faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama deitar e descansar Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão é um boneco lindo de papelão E lava a carinha com água e sabão Pim Pão se penteia com pente de marfim E mesmo se pujando não jora ou faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama deitar e descansar Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Ele me levou a carinha com água e sabão Quero mais herói Quero mais herói Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor Muito obrigado São palavras mágicas São palavras mágicas que devemos relembrar As palavras mágicas que devemos relembrar As palavras mágicas que devemos relembrar Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas que devemos relembrar Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Por favor, por favor, por favor Peça sempre por favor E agradeça sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas que devemos relembrar Mais palavras mágicas Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Quero mais herói Quero mais herói Segunda começa a semana Arapa nos espera no jardim Aquarela desce a pintou um arco-íris E o céu fica muito feliz A quarta que dia misterioso Desoneste o vestiguelos por aqui Na quinta ali todo se mexe Pelos bulos de Meili Na quinta por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Chega a sexta com frutas coloridas Deliciosas de sopa são para mim No sábado amanhece resmungando Vem o Hulk com seu amor sem fim No domingo sai o sol pela manhã Esse dia com amigos vou estar O mundo melhora a cada semana Construiremos com herói O mundo melhora a cada semana Construiremos com herói Segunda começa a semana Arapa nos espera no jardim Aquarela desce a pintou um arco-íris E o céu fica muito feliz A quarta que dia misterioso Desoneste o vestiguelos por aqui Na quinta por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Na quinta por ali todo se mexe Pelos bulos do Meili Chega a sexta com frutas coloridas Deliciosas de sopa são para mim No sábado amanhece resmungando Vem o Hulk com seu mau humor sem fim No domingo sai o sol pela manhã Esse dia com amigos vou estar O mundo melhora a cada semana Construiremos com herói O mundo melhora a cada semana Construiremos com herói Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome P-I-N-J-O E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome E-N-J-O 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 E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome E-N-J-O 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 E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome E-N-J-O 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 E bingo era seu nome E-N-J-O E bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e bingo era seu nome E Bingo era seu nome Na fazenda tinha um cachorro e Bingo era seu nome E Bingo era o seu nome Bingo! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma e brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Eu conheço um palhaço e você vai gostar Ele faz muita magia, muita magia real Eu conheço um palhaço e ele faz assim O palhaço, o herói, diz claro que sim Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 olê Herói, herói Eu conheço um palhaço que eu gosto sim Que está sempre com amigos, ele sempre me faz rir Eu conheço um palhaço e ele faz assim O palhaço, o herói, diz claro que sim Olê, 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 olê Herói, herói Olê, 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 herói E aí Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Se você quer muito, vamos aplaudir Se você quer muito, vamos aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito, vai assobiar Se você quer muito, vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se você tá com vontade de rir Se você tá com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição De bom humor, são pequenas gotas de amor Pelo em meio do coração São, 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 sorrisos Sorrisos são 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 Que nos fazem sentir melhor Que nos deixam de bom humor São pequenas gotas de amor Pelo em meio do coração São, 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 sorrisos Sorrisos são São, 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 sorrisos Sorrisos são Quero mais herói Quero mais herói Tem uma boneca vestida de azul Com um vestidinho cheio de frufru Bebeia de passeio e ela resfriou Agora está de cama com muita dor E de manhãzinha me disse o doutor Pra tomar xarope com um colherão Dois mais dois são Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Todas essas contas eu já sei também Tem uma boneca vestida de azul Com um vestidinho cheio de frufru Leveia de passeio e ela resfriou Agora está de cama e com muita dor Dois mais dois são quatro E quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Todas essas contas eu já sei também Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nascem dois pintinhos Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem Quero mais herói Quero mais herói Peito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte desse mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Feito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte desse mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Todos devemos cuidá-lo O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Vamos lá! Colocar! Cada coisa em seu lugar! Vamos guardar cada coisa em seu lugar Vamos colocar cada coisa em seu lugar Vamos guardar cada coisa em seu lugar Vamos guardar cada coisa em seu lugar Vamos guardar! Sim! Vamos arrumar! Guardar, colocar cada coisa em seu lugar Vamos guardar cada coisa em seu lugar Vamos colocar cada coisa em seu lugar Vamos guardar cada coisa em seu lugar Vamos guardar tudo depois de brincar Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei!